Quando a gente ama E os erros, atitudes que jamais a gente vê Perde-se o juízo, o coração da gente voa E tolices numa boa, por amor a gente faz Tudo a gente aceita quando está apaixonado E não há nada de errado, porque amar é bom demais Quando a gente ama, a gente ri à toa Tudo tem desculpa, tudo se perdoa O orgulho dança, a gente é uma criança E diz sim pra tudo Quando a gente ama, tudo é um bom programa Pode ser na rua, pode ser na cama O amor é lindo e tudo é mais bonito Quando a gente ama Quando a gente ama, esses defeitos são virtudes E os erros, atitudes que jamais a gente vê Perde-se o juízo, o coração da gente voa E tolices numa boa, por amor a gente faz Tudo a gente aceita quando está apaixonado E não há nada de errado, porque amar é bom demais Quando a gente ama, a gente ri à toa Tudo tem desculpa, tudo se perdoa O orgulho dança, a gente é uma criança E diz sim pra tudo Quando a gente ama, tudo é um bom programa Pode ser na rua, pode ser na cama O amor é lindo e tudo é mais bonito Quando a gente ama Quando a gente ama, a gente ri à toa Tudo tem desculpa, tudo se perdoa O orgulho dança, a gente é uma criança E diz sim pra tudo Quando a gente ama, tudo é um bom programa Pode ser na rua, pode ser na cama O amor é lindo e tudo é mais bonito Quando a gente ama Quando a gente ama, a gente ri à toa Tudo tem desculpa, tudo se perdoa O orgulho dança, a gente é uma criança Saiu de sim pra tudo Quando a gente ama, tudo é um bom programa